Quer saber o que são BDRs? Investir em BDRs é investir em empresas que são negociadas nas bolsas internacionais, como a Nasdaq e a Bolsa de Nova Iorque, diretamente pela B3, a Bolsa de Valores Brasileira. Algumas das empresas que você pode investir são Apple, Google, Amazon, Facebook, dentre outras grandes companhias internacionais. Ou seja, é uma forma de investir em ativos fora do país. Assim, o investidor de BDRs não possui diretamente a ação, mas um recibo que contenha a ação da empresa estrangeira. Na prática, existe pouca diferença, visto que é possível ainda converter os seus recibos em ações no exterior. Para investir em BDRs, é importante estar atento a alguns pontos. O primeiro é o perfil de investidor. Afinal, é um investimento em renda variável. O segundo ponto é a variação dos ativos. Quando você investe via BDRs, você está exposto não só às variações dos preços dos ativos nas negociações das bolsas estrangeiras e local, mas também à variação cambial. Ou seja, a cotação do dólar também provoca alterações no preço de BDRs. Dentre as vantagens, você vai investir em grandes empresas internacionais, com a mesma praticidade do mercado local e bem mais barato que os outros meios, visto que não existe a necessidade de pagar por remessas cambiais para fora do país. Outra vantagem importante é a facilidade operacional de concentração dos seus investimentos no país, sem a necessidade de declarar imposto de renda no exterior e permitindo compensação tributária entre as ações e os BDRs. Investir em empresas estrangeiras pode ser uma boa oportunidade para diversificar sua carteira de investimento, se fizer sentido com o seu perfil de investidor. Ah, e você ainda recebe os dividendos distribuídos pelas empresas normalmente. Quer investir em BDRs? Acesse www.guide.com.br